Fala, senhores humanos, humanizados! Se liga aí, rapaziada! O primeiro desafio aqui do canal foi aquela pergunta lá, que todo mundo perguntou, tá ligado? Aquela pergunta que todo mundo pergunta, tá ligado? Que foi o que aconteceu quando eu quebrei o guarda-roupa tudo do meu quarto lá, mano Pra quem não sabe qual é esse vídeo, é esse que tá passando aqui em cima aqui agora, moleque Porque minha mãe ficou puta Então nada melhor do que colocar ela pra falar pra vocês o que aconteceu Então vamos lá, hein? Então galera, minha mãe vai falar aí qual foi a reação dela quando a gente quebrou o guarda-roupa inteiro Bom, na verdade a minha reação foi matar ele Mas aí, como eu cheguei que o guarda-roupa tava arrombadinho E o Felipe, a Margarete no caso, né? Já tinha arrumado todas as roupas Né? Eu, oi! Bomba! Para dançar, isso aqui é bomba Para balançar, isso aqui é bomba Para mexer, isso aqui é bomba E a mulher a... Que que é isso? Você da puta! Seu viado! Eu quase fiquei surda! Muito louco! Olha, sabe que ele é tão forte não, meu? Eu vi no meu... Mas tá louco, eu paro a zoa, mano! Olha, minha! Olha, filho! É muito forte, minha! Foi, eu foi muito forte! Foi, eu foi muito forte! Se eu não tivesse que esse trem aqui... Bom, galera, o segundo desafio aí foi do Marcos Abreu Que desafiou a gente o seguinte Desafio vocês chegarem em alguma autoridade, algum policial, qualquer coisa E dar uma sarrada no ar nele, moleque! Então a gente foi lá pra porta de caldo pra dar uma sarrada no policial e ficou foda o vídeo Mas não é só isso Quem vai contar pra vocês agora é o... É eu que vou falar pra você aqui E nesse vídeo também teve o desafio da Maria Clara Não é a gema não! É a Clara! Desafio a gente chegar no policial Perguntar pra ele onde tem uma boca de droga Onde tem uma boca de droga? Aí a gente chegou e perguntou Ficamos meio com medo Mentira, deu medo nada não Ficou o vídeo aí pra você ver Só sabe onde tá uma boca de droga por aqui Você tá brincando com a minha cara É sério, que a gente tava no campeonato sarrado no ar ali Meio assim, a gente tá querendo passar perto de uma boca de droga A gente tá querendo só saber onde tem aqui, entendeu? Só que perto Sabe não É porque a gente tem medo, sabe? A gente queria saber pra não passar perto Só pra nós não passar perto Porque a gente se enorre de medo Vocês estão da hora Lá da boca Dade, onde vem a dilatação? Você se chama? A Bela Arca A Bela Arca Eu já ia chamar a Bela Arca É, a gente viu, tava por ali Se liga aí, rapaziada Terceiro desafio foi do Marcos Coalhada Desafio vocês é entrar no cemitério 3 horas da madrugada E aí? Você acha que a gente vai regar? Nunca Aquece em briga, rapaz Foca Vai no de foca Vai Bom, galera O desafio foi invadir o cemitério 3 horas da manhã Então a gente tá aqui no cemitério As grades de segurança aí Gente, toda de latar Cheio de choque Cheio de choque Cheio de fato Então agora a gente vai invadir o cemitério E a gente vai Basta de enrolação Vambora Vambora pro vídeo Gravo lá dentro pra vocês, maluco Gente, eu tô aqui em cima do muro Aqui, ó Ó o padrão Do coche Ó, a gente tá pulando o muro agora A cerca elétrica Como vocês podem vir aqui Entendeu? Eu vou dar o jump Aqui, o Felipe acabou de pular Vai, maluco Aqui, ó Ó Vem aqui Ó, Felipe A gente acabou de pular um negócio, entendeu? Aqui, gente Como vocês podem ver aqui atrás Essa aqui Essa aqui Ó Tem alarme do negócio Então a gente vai passar Pelo escurão aqui Pra dilatar Aqui tá o editor do canal Se liga, rabai O negócio agora é dilatação Ó, gente A qualquer hora pode disparar A qualquer hora pode disparar alarme Então vocês acompanham a gente aí É muito foda Aqui É muito foda mesmo Vai, aponta pra nós aqui Apaga O que que é isso, filho? Você escutou? Você escutou? Mano É sério Vai Tá aqui O povo fala que não tem fantasma Que é só gente morto Mano Foda Eu tô com medo É sério É muito foda Tem um estralo aqui no negócio Ai, filho O que é que eu tô? Gente Olha aqui Não mostra aí Não mostra aí não, filho Eu tenho que passar no salão do sul Que rosto que é isso aqui? Que coisa aqui? Vem aqui pra você ver o filme É isso aqui só Tem gente viva Gente, olha isso aqui, mano Tão de túmulo Vai Mano É muito túmulo E é muito frio É frio pra caralho, mano Tem Olha aquela janela Que dilatação Galera Passou por um lugar O que que tem mais? Luz? Pra vocês acompanhar a turma Entendeu? Mas Aqui tem um alarme violento, mano Vocês nem sacam como é o alarme Galera Filma aqui, Felipe É sério, mano Filma lá embaixo Filma lá embaixo Olha ali pra vocês verem Vou dar mais uma veriguada aqui Aqui é um pasto gigante Que a gente tem que chegar Lá em cima Você já jogou Resident Evil? É igual Resident Evil Mas no outro lado Nós voltamos a falar com vocês Então A gente vai parar o vídeo agora Pra não ficar muito longo E a gente volta agora em vivo Rapaz Nossa Mano Filma aqui Filma 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 Mano Olha o que eu fiz na minha calça Nossa Olha aqui Olha isso Nossa, mano Nossa 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 Mano Filma aí Olha isso Não Eu rasguei minha calça Olha aqui Você acha que isso É uma obra do além? Deixa eu focar Deixa eu focar Gente, olha os corredores Que violência Acabou Escuta Escuta Escutou? Escutou? Eu não vou Deixa eu focar a cidade Vai acabar gravando Aí, filho Filma ali, Mike Ah não Você tá perdendo Olha lá, gente Ai, querido Olha lá, olha lá Olha lá, gente Tamanho de cemitério Esse cemitério é gigante Gigante Olha o gato Gritando Gente, tem um gato Me ando ali, ó Não sei se é um gato Ou um trem Sei lá Ali, ali, ó Gato preto É gato preto Só pra dar ação Oh Eu vi um pouquinho Nesse corredor aqui, filho Não sei Não sei, mano Vai mexer Não sei se era um espírito Ou uma alba-viva Meu Deus, mano Dá muito medo, velho Ah, vou subir Mas ela dilata Aqui, gente Olha isso Olha isso, gente Ó, tô filmando Com o flash do celular Pra vocês Olha ali A canelinha Olha a carinha dele De medo Olha aqui Para, filho A cabeça Toma barulho Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Agora serve Para de filmar Não vou parar, não Então não para Porque a filmagem Não pode vir Eu tô de vela Nesse aqui, mano Olha o tom de vela Você acha que o povo Vai chamar o guarda Mas você acha que eu li com o guarda? Vai chamar Olha lá O guarda municipal Chegou O guarda municipal Chegou Não apaga essa luz Não Sabe que horas que é isso? Olha aqui, filho Não sei se dá pra você ver Três horas Três horas da manhã Olha isso, mano É muito Se eu dou de cara Com um coveiro Imagina um negão De vela Toda minha frente Sai do túmio Meu morro, coração Tá Vambora, filho Não pode parar A minha feira Vou levantar minha calça Se eu precisar correr, né? Olha isso Ah, mano Eu tô arrepiadão, véi Eu também Você tá filmando Boa Todo mundo vê Filma pra baixo Dos lados Tudo Conhecedor Nossa, filho Aquela ali, irmão Não filma, pô Que negócio Ah, filho Vai tomar no teu cú, mano Pô, Felipe Ele tá no meio do cemiteiro, mano Gente A meta é correr pra lá Pera aí A meta é explorar Todo mundo tá aqui O local A meta é explorar o local Vamos explorar Lago B agora Um, dois, três Vai Vai Eu também Tô com muito medo Tô com muito medo Eu tô com medo Eu tô com medo, mano Eu tô com medo Eu tô com medo Imagina pra você ver se tinha Com um copinho Mano, eu tô com muito medo Tô com muito medo Eu acho que ia ser Desculpa Todo mundo vê Tô nem aí Que fica pra um vídeo Se ninguém vinha atrás de nós Que isso, filho Que isso? Vai tomar no teu cú Se eu arrombar Tá louco Vai tomar no teu cú Chama atenção É pra chamar atenção Faz o que eu me caguei todo Mano, olha isso, véi Não dá, mano É três horas da manhã É três... Nossa, mano É três horas da manhã Agora eu vou fazer a cena De um jogo Então a gente vai voltar Agora pelo mesmo caminho Se der alguma coisa A gente grava Se não der Então esse foi o desafio cumprido Até a próxima aí Ele ia viajar aqui Headshot Então galera Esses foram os desafios aí Do canal Que vocês comentaram Pra gente aí embaixo Não desliga esse vídeo Não sai desse vídeo Não fecha essa tela Em cima aí Sem deixar o seu Like Não esqueça também De comentar Novos desafios pra gente E também Compartilhar Com todos os seus amigos Entendeu? É isso aí, moleque Então galera Esse foi o vídeo aí E se liga rapaz Até o próximo vídeo É nóis, moleque E fique como Se liga rapaz Mas não pode deixar De parar de ficar Cala a boca Tem que ficar sendo, tá ligado? Tchau Transcrição e Legendas por Query